Vamos lá, mano, volta. A pergunta é do camarada do Superchat. Então, irmão, ele fala aqui, ó. Renato, soltaram o Cavaleiro de Guerra no mundo. A nova agora é Irã versus Paquistão. De novo? É, foi o que ele falou, né? Sim. Algo antes improvável de ser até mesmo cogitado. Rapaz, eu acho muito difícil que tenha uma guerra real no Paquistão com o Irã. O Paquistão, inclusive, é uma potência nuclear. Inclusive, já passou o Brasil em população. O Paquistão tá numa situação muito difícil com o negócio de água. Eles estão tendo quebra de safra lá. Então, é uma situação muito difícil o país. Inclusive, você não pode esquecer que a maior fronteira do Paquistão, além da Índia, é o Afeganistão, né? Que é um grande problema deles. O Paquistão, inclusive, foi o país que fabricou os talibãs, que significa estudantes, né? Aí, tá vendo como é o educacionismo? Fomos pessoas criadas em madraças porque eram órfãos da guerra do Afeganistão. Inclusive, na minha opinião, a solução pro Afeganistão ali era muito clara. Tinha que dar um pedaço bem grande, onde a maioria fosse pasto, pra o Paquistão. E pegar o resto e dar pro Irã. E tava resolvido ali, né? Não precisava nem existir um terceiro país, né? Eles foram dar testa. Agora, os caras tomaram e a influência chinesa vai dominar lá. A maior base americana fora dos Estados Unidos era a Bagram. Rapaz, vejam as imagens lá. Tem documentário que é Closing Bagram. Que é como eles fizeram pra desfazer. Eles, rapaz, os caras que acabaram com tudo. Até fornalha pra derreter o bronze dos negócios, eles fizeram pra não deixar munição pro inimigo. O americano não foi derrotado lá. Ele abandonou mesmo. Não tinha interesse, um gasto desgraçado e foi embora. Como aconteceu no Vietnã. E é o que aconteceu. Provavelmente pode acontecer na Ucrânia. Na hora que não tiver mais interesse político em bancar a Ucrânia, acabou a guerra da Ucrânia. Ou não? A Ucrânia vai conseguir manter economicamente uma guerra sozinha? O PIB da Ucrânia é menor do que o do Brasil. A Ucrânia é um país mais corrupto que o Brasil. É, se for pro PIB, o da Rússia também é. É mais a mesma coisa. O PIB da Rússia per capita é maior que o Brasil. Total não, mas o per capita é. Sim. Agora, a questão é essa. A Ucrânia é um país que o pico populacional foi em 91. Hoje em dia tem mais minas lá do que em continentes inteiros. É a região mais minada do mundo, né? Pois é. Agora, o que... Paquistão versus Irã é por conta da potência nuclear. Tem um lugar agora que tem uma tensão grande e que teve, acho que a segunda guerra que morreu mais gente nesse século, é a guerra de tigre, você já ouviu falar? A Etiópia é um lugar que nós, né? Que a nossa civilização, inclusive o português, lutou. Muitos portugueses morreram pra que a Etiópia continuasse cristã. Porra, a fundação de Portugal, o juramento lá do Afonso Henriques, foi ele dizendo que Jesus ordenou ele que ia criar um país que ia levar Jesus a lugares, a povos que ele nem imaginava. E 500 anos depois eles fizeram isso, né? Eles levaram, tinha igreja, igreja portuguesa na Indonésia, no Japão, na China, em povos que eles nem sequer imaginavam existir no século XII. E o português lutou pra manter a Etiópia cristã como ele é até hoje. Só que a Etiópia tá fazendo uma série... Tem duas regiões no mundo que ainda tem potencial hidrelétrico, que é o Platô do Tibete e a Etiópia. E eles tão fazendo uma série de hidrelétricas lá e o Egito não tá nada feliz com isso. O Egito só existe por causa do Nilo e qualquer redução na quantidade de água ali pode comprometer a economia, a comida deles de maneira fundamental. Os conflitos, inclusive, naquela região, entre Paquistão, Afeganistão e Irã, que geralmente terminam em porrada, troca de tiro, foguete e tudo mais, é disputa por água. Tem várias discussões ali que tem acordos de décadas que o pessoal não honra. Em relação, inclusive, à construção de diques, de hidrelétrica. Tem que ver, viu? Tem conflito físico entre o Afeganistão e o Irã há décadas e isso nunca escalou pra guerra, né? Não sei. Não sei. Você acha que o americano pode estimular? O chinês pode estimular? Pode ser do interesse do americano? Sim. Hein? Pode. É, não sei. Eu não sei. É possível. Eu acho improvável. Porque os países ali estão realmente quebrados. O Paquistão tá numa situação muito difícil de produzir comida. Você já viu o tamanho do Paquistão? Tem mais gente que o Brasil lá, já. O Paquistão já tem mais gente que o Brasil, não é isso? Pois é. Esses caras vão entrar numa guerra com que objetivo? Pra ocupar que área? Com que finalidade? É como a questão, essa disputa de água lá, como a disputa de água do Egito com a Etiópia, com o Sudão, é a mesma discussão de Israel na faixa de Gaza. Tem solução militar na faixa de Gaza? Você vai usar arma química e matar dois milhões de inocentes? Vai entrar lá, vai matar os vagabundos? Os caras se reproduzem mais que o Burundi, mais que o Ganda, qualquer lugar que se imaginar. Os caras, cada vagina tem seis, sete, oito filhos por ano. E daqui a quinze anos vai ter tudo igual ao que tinha, e daqui a vinte, vinte e cinco anos vai ter o dobro de vagabundo que tinha, né, fundamentalista? Como é que vai resolver isso militarmente? O problema da faixa de Gaza não tem solução militar. Foi o que eu falei, na manchete registrada no bloco Gênesis de Bitcoin, já tinha lá a retirada, a segunda retirada do israelense da faixa de Gaza. A solução ali, a solução grátis ali, era esses caras terem sido colonizados na Península do Sinai. Não fizeram, agora vai sair pagar. Eles vão ter que pagar algum país desse buscando reconhecimento, algum país islâmico, Somalilândia, Sudão do Sul, e mandar essa galera pra lá. E isso, despovoar ali, tirar todo mundo do campo de refugiado, dinamitar aquela onda ali e dar dois, três hectares pra cada um. Isso. Solucionava ou não solucionava? Você acha que algum pai de família não vai querer sair dali? Aquelas pessoas não tem direito legal de vender seu imóvel. Eles não tem direito legal de ter um passaporte. Eles são reféns do Ramais. O Egito quer eles? Eles podem ir pro Egito de boa? Não. Pois é. Ou se você não quiser ir pro Ramais, você pode ir pra Cisjordânia. O pessoal da Cisjordânia é amigo do Ramais? Tá de boa com o Ramais? Pois é. Não tá, né? Eles, inclusive, travaram guerra entre eles, não é isso? É, o Fatah, né? É. Fatah tá de boa com o pessoal do Ramais? Pois é. Ah, se faz isso até em cadeia, né? Que o pessoal chama de liquidificador, né? Você bota uma... Você bota uma... Sim. Você bota uma... Uma célula só de vagabundo de uma facção e vai pingando da facção inimiga ali pros caras morrerem, né? Hein? Era uma tática também que o Israel podia usar ali, né? Hein? Usar... Chegar pros caras do Fatah lá. Dizem, vamos fazer um micro-ondas de Ramais. A gente vai liberando a galera devagarzinho. Aí você vai administrando, né? Hein? Agora... O cara da penitenciária não matou ninguém, não é isso ou não? Não. O administrador carcerário não matou ninguém. Ninguém vai chamar a perícia, não é isso? Sim. Hein? Aconteceu. Não, mas infelizmente tem uma briga de facção aí os caras... Não é isso? É. Olha só. Mano, volta. Qual é o próximo? Próxima pergunta. Superchat. Porque olha só, irmão. A gente vai ter que ser rápido com o Superchat, senão o camarada vai fugir. E aí quem mandou o Superchat, pô... Foge dos princípios do Renato, né? O cara mandou o Diego pra tu responder... 50 conto é brincadeira, né? E tu não vai responder. 50 conto não, né? Vamos lá. 50 conto não. Vamos conseguir esse negócio aí, mano. Volta. Próxima pergunta. O Rafael Correia. Minha honra, Renato. É seguro usar notebook com conta Google e Microsoft e etc. Para começar uma carteira de Bitcoin. Um abraço. Não, não é seguro. Absolutamente seguro é apenas aquilo que nunca foi colocado na internet. Absolutamente seguro é você comprar uma hardware wallet, air-gapped, tipo MK3, uma K1, uma da CodeCard, uma Passport, por exemplo. Ou você fazer em sua casa. Você pode fazer, inclusive, com qualquer pendrive. O tutorial, o curso, lá no... O meu nome é Hotmart, Bitcoin, Blackpill, 300 conto. Ele existe exatamente para lhe ensinar como fazer isso sem você precisar comprar aqui nenhum equipamento. Você faz isso em sua casa. Até com um celular velho. Você gera a sua chave sem acesso à internet. É o que o Globo não fez, né? Não, o seu vai ser online mesmo, né? O seu vai ser online mesmo. Ele está perguntando em produção de chaves offline, fora da internet. Mas por que o meu vai ser online? É, micharia. Para vocês não é dinheiro nenhum. Você quer poder receber e pagar com facilidade, não é isso? Mas se eu quiser botar um troco mais... Aí o ideal é que você gere a chave na sua casa offline. Que você bote passphrase e tudo. É isso aí. Eu estou trabalhando para ter um trocado, né, cara? Aí os caras daqui a pouco vêm aqui, botam o nome do Fala Globo no jornal aí, inventam uma porcaria e levam o meu dinheiro embora. Se alguém brocar a casa de uma pessoa que tenha os mínimos cuidados, nem a NSA, a CIA, eles não vão tomar nenhum centavo seu. Eles têm um monte de papel em minha casa com um monte de palavra, mas não tem a pés-fresa escrita em lugar nenhum. O cara vai acessar o dinheiro. Ele vai ter que descobrir a minha senha, que pode ser de 40 caracteres, não é isso? Tem várias senhas. E as senhas são todas grandes, com maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, não é isso? E não está escrito em lugar nenhum. O quê? Nenhum especialista consegue... Porra, pesquisa aí na internet quanto tempo leva um Brutiforce de 30 dígitos, com carácter especial, maiúsculas e minúsculas. É? Você utilizando, tipo, a capacidade computacional do Brasil é tipo 10 anos, né? É isso aí que eu quero, irmão. O que eu tenho agora, tudo bem. Tem de graça. Inclusive o curso tem de graça no... Mas eu vou vender meu carro. No YouTube tem de graça. Todos os tutoriais estão de graça no YouTube, bicho. E mesmo assim, os caras ainda fazem questão de ir lá e comprar. Ô, Renato, eu vou vender meu carro, vou comprar um na metade do valor e a outra metade eu vou botar no Bitcoin. Pronto, foi o que eu fiz. Eu comprei o K97. Só que o Bitcoin tá caro, né, cara? O Bitcoin tá sempre caro. Quando eu comprei em 2015, eu tinha visto que gente, dois anos antes, tinha comprado de 30 reais e eu comprando de mil reais. Ali é que era caro. Hein? Você viu dois anos antes alguém comprando 30 vezes menos? 30 não, 40 vezes menos? 45 vezes menos? Alguém que pagou 45 vezes menos? Não. Eu vi gente que pagou 45 vezes menos dois anos antes. Não foi há 10 anos não, foi dois anos antes. No início de 2013, o bicho chegou a dar uma bicharia, 20 dólares, 15 dólares, um negócio assim. Então, mas hoje tá 50 mil dólares. Bateu 50 mil? Acho que foi 49, 48, mas foi por alguns instantes. Ele tá nessa faixa de 40 mil, 42, 43, né? Os ETFs, eles começaram a ser negociados na semana passada. Só que tem um desses fundos de ETF que chama GBTC, que ele já era um fundo, ele já tinha 600 mil bitcoins. 600 mil bitcoins vezes 200 mil reais, dá quanto? Inclusive, teve um camarada que mandou um superchat falando sobre. É o Peter. Os grandes bancos estão em uma cruzada contra o Bitcoin através dos ETFs. Pergunta que ele faz. O CEO do JP Morgan disse que Satoshi vai emitir além dos 20 milhões em bitcoins. O criador da internet tem como destruir a internet? O criador do Linux tem como destruir o Linux? O cara que criou o Bitcoin não tem nenhum poder sobre o Bitcoin, que qualquer outra pessoa que rode um nó em casa não tenha. Inclusive, depois que o Satoshi não era um grande programador. Inclusive, ele fez um cliente que só rodava no Windows. E ele fez, inclusive, no C. Tem diversos, dezenas de erros, de pequenas coisas, bugs, inclusive, que foram identificados por outras pessoas e consertados. São o Bitcoin Improvement Popozles. Tem centenas de programadores hoje auditando o Bitcoin e houveram centenas de modificações melhorando o Bitcoin depois que o Satoshi saiu. Hoje, o Bitcoin é um programa, é um programa cliente do Bitcoin. Vários clientes do Bitcoin que existem hoje são coisas muito maiores e mais complexas do que na época que o criador fez. E mesmo que fosse igual, ele não teria nenhum poder, porque é um programa de código aberto. É um programa que qualquer um pode ler, copiar e utilizar como quiser. O Bitcoin não é uma democracia, o Bitcoin não é uma monarquia. O Bitcoin é um sistema onde existe liberdade total de você rodar o seu nó e você ser soberano. Você só vai reconhecer as transações na regra que você concordar. Ninguém tem como lhe forçar nada. É um negócio realmente libertário, né? Próximo. Mas voltando, os bancos querem comprar Bitcoin. Os bancos enfrentam o mesmo problema que as pessoas do juros negativo e da perda fixa e variável. Os bancos estão sendo obliterados. Os bancos pequenos e médios americanos, vários já faliram. A tendência é que a gente passe por uma crise bancária brutal. Inclusive, a gente passou com a elevação de juros, não é isso? Os bancos, se você for considerar, em termos reais, eles estão perdendo dinheiro e perdendo importância política. O governo da maioria dos países hoje já pode, se quiser, fazer um aplicativo e tirar o controle das transações dos bancos. Pois é. Um banco que não... Hoje em dia, foi o que eu falei, o Nubank chegou a ter mais cliente que o Banco do Brasil. Quem acreditaria, 10 anos atrás, que um banco sem agência teria mais cliente que o Banco do Brasil. Uma pessoa que dissesse uma coisa dessa ia ser reputado como um louco. Essa é a realidade. É uma dose de paradigma. Esses donos de bancos bilionários. Se você fosse Mohammed Bin Salman, se você fosse o rei da Arábia Saudita, o príncipe regente, você ia querer ter Bitcoin? Ou você ia aceitar que o Bitcoin ia valorizar brutalmente e você ia estar fora dessa jogada? Se você fosse da BlackRock, se você tivesse bilhões de reais, você ia dizer, rapaz, eu posso não achar que isso tem muita chance não, mas na via das dúvidas, bote aí 3%. Isso que eu ia falar, vai botar alguma coisa. Bote uma coisinha. E esses grandes investidores, eles não vão fazer autocustódia. Eles não vão fazer custos de 300 reais de Renato e não vão contratar consultoria de ninguém. Esse cara quer uma custódia auditada dentro do mundo formal, mundo da legalidade que eles conhecem. E isso é o ETF que começou a ser negociado na semana passada. Cada dia o ETF está sugando, está retirando das exchanges entre 5 e 6 mil bitcoins. Isso é muito mais do que a redução que vai ser provocada pelo Halvani em abril. Esse ano a tendência é que realmente muitos bitcoins saiam do mercado e que a emissão dos novos bitcoins caia a metade. Isso vai ser a conjunção de um choque de oferta com um choque de demanda. Vamos ver o que vai acontecer. Great times are coming, né? Tem um potencial aí de alta realmente violento, né? Não estou dizendo que ele vai subir, ele pode cair. Mas a oferta dele vai cair a metade, isso é certo. E a demanda tende muito a aumentar. Porque os ETFs eles propiciam hoje, o cara que tem um 401k, um IRA nos Estados Unidos, um fundo de pensão, ele consegue agora comprar bitcoins e pagar imposto. Empresas, fundos de pensão, fundos multimercado. Agora eles podem nos Estados Unidos comprar um ETF de bitcoin com um custo muito pequeno. Até 15 dias atrás ele não tinha como se expor o bitcoin de maneira barata e fácil. Os investidores institucionais têm muito mais grana na mão do que as pessoas físicas, né? Sim. Agora, fato é que todo mundo que tem dinheiro também vai querer botar no bitcoin. Os bancos. Porque o banco também, foi o que você acabou de falar, o banco sofre as mesmas armas do governo. Tanto é que eles compram os governos. Eles financiam, eles estão com o governo na mão. Tem um texto que diz por que os iupis serão os últimos a aceitar o bitcoin. Por que os faria-limeres, por que as pessoas que vivem do dinheiro dos outros vão ser os últimos. A lei funciona pro juiz? A lei funciona pro... Funciona. Pro juiz, irmão. Do jeito que se dê. Não, se ele for... Se ele tomar calote de uma empresa, ele entra na justiça e ganha? Ganha. Se alguém desrespeitar ele, ele chama a polícia, a polícia vem e dá pau no vagabundo? Sim. Pois é. Pro juiz, pro ministério público, pros altos funcionários da Receita Federal. A lei funciona pra essas pessoas. Esses caras não vão entender a necessidade do bitcoin, vão ser os últimos. Quanto mais positivista, quanto mais comprometido com o sócio-contro-construtivismo racionalista, mais vai demorar. O bitcoin é um buraco negro moral e mental. As últimas pessoas a ser atraídas vão ser as pessoas mais comprometidas com as coisas mais imundas.